Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do biauê Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi do biauê Pega essa criança que não gosta de dormir Pega essa criança que não gosta de dormir É o louco, eu adoro no fogo.